A CIDADE NO BRASIL 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 Então, nós estamos aqui, nós temos o meridiano do lugar, lembrando que o meridiano é uma coisa assim, então nós temos o sol aí, quando damos uma volta, passamos e temos o sol exatamente no mesmo lugar. O tempo percorrido para dar essa volta é o que nós chamamos de dia solar e é justamente o dia que nós conhecemos, o dia que dura 24 horas. Ok? Então, nós podemos considerar que essas estrelas estão fixas e o sol, a lua e os planetas e a terra, obviamente, estão se mexendo em relação a essas estrelas fixas. Então, essa seria outra forma de medir o tempo, que nós chamamos o tempo sideral, ok? Então, a hora sideral é o ângulo horário do ponto vernal, que eu vou definir logo. E o dia sideral é o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens do ponto vernal pelo meridiano do lugar. Por exemplo, vamos escolher uma estrela fixa que está no meridiano, a terra vai girar e quando a estrela está de novo sobre esse meridiano, esse tempo percorrido, se vai chamar de dia sideral. E uma coisa bem interessante que vocês podem ver é que o dia sideral é sete minutos mais curto que o dia solar. Então, é diferente. Isso tem a ver porque o sol está se mexendo em relação às estrelas fixas. Então, vamos com um pouco mais de definições. Eu falei de ângulo horário. O ângulo horário é o ângulo metido entre o meridiano local, o meridiano do lugar, esse que passava por aqui, e o astro. Então, se nós estamos procurando o sol, que está aqui, este vai ser o ângulo horário. Ok? Vamos continuar. Então, para medir o tempo, além do dia, nós precisamos ver como é o movimento do sol ao longo do ano. Nós estamos desde aqui, desde a Terra, então temos um referencial diferente. Nós medimos tudo respecto deste referencial que é o nosso planeta. Então, quando nós olhamos a trajetória anual do sol sobre a esfera celeste, vemos que o sol ao longo do ano vai fazendo esta trajetória que está aqui. Então, este é o Equador, Polo Norte, Polo Sur, e esta é a trajetória anual do sol. Aqui diz 21 de março, 22 de junho, 23 de setembro e 22 de dezembro. Essas datas já têm que estar um pouquinho na cabeça de vocês, porque são quando começam as estações do ano. Então, essas datas são bem importantes. Então, o que podemos ver é que a trajetória do sol sobre a esfera celeste tem uma inclinação em relação ao Equador da Terra. A trajetória está assim e o Equador está assim. Esse ângulo que está ali tem a ver com que o eixo da rotação da Terra não é perpendicular à órbita. O eixo da rotação da Terra está um pouquinho inclinado em relação ao plano orbital da Terra e isso é justamente o que causa que a eclíptica, que é como se chama esta trajetória aqui, tenha um ângulo respecto do Equador terrestre. Isso parece uma coisa bem simples, mas tem consequências muito, muito importantes. Esse ângulo de inclinação é de 23 graus, 27 minutos, esse ângulo entre o Equador e a eclíptica, aqui, e isso é o que se chama a obliquidade da órbita. É um nome, basicamente. Então, isso seria visto desde a Terra. Se nós estamos parados no Sol, nós vamos ver a eclíptica desta forma, aqui. Ou, se nós usamos a eclíptica como plano, o que vamos ver é que o eixo da rotação da Terra, que antes estava assim, agora vai ficar inclinado, ok? Então, aqui eu trouxe um modelo de Terra. Vou tirar esta. Trouxe um modelo de Terra. Aqui está a Terra. Aqui está o Equador. E aqui temos o Polo Norte e o Polo Sul. Então, neste desenho, isto estaria assim. O Equador da Terra está aqui. E o Sol está para baixo. Se nós rotamos e deixamos a eclíptica assim, o que vai acontecer é que o eixo da Terra vai ficar assim. Então, vai ficar como um ângulo de 23 graus, 23,27, respeito da vertical, ok? Vamos falar um pouquinho mais disso agora. Então, nós podemos medir o movimento anual do Sol respeito justamente das estrelas fixas, respeito das estrelas que se encontram atrás do Sol, ok? Então, este é um desenho que temos o Sol e a órbita da Terra ao longo do ano e aqui temos nomes que podem ser sinais do Zodíaco ou constelações, na verdade, sim? Justamente este vai ser o caminho do Sol ao longo do ano e isso que se chama a faixa do Zodíaco, sim? Então, vamos ver um exemplo. Em março, a Terra está aqui, o Sol está aqui. Então, o Sol vai estar na frente da constelação de Peixes. Então, se vocês lembram um pouco do horóscopo do jornal, março é Peixes, justamente. Vamos com outro, vamos com janeiro, porque eu nasci em janeiro. Então, em janeiro, a Terra está... Dezembro, aqui. A Terra está aqui. Isso significa que o Sol se encontra na frente da constelação de Sagittário ou de Capricórnio. E se vocês lembram também, os sinais de Capricórnio e Sagittário é dezembro, janeiro. Então, isso é justamente a relação que está ali. Mas, se vocês olham com um pouco mais de atenção este desenho, vocês podem ver que a quantidade de luz que chega do Sol na superfície da Terra muda de um momento do ano para o outro. Isso é justamente uma consequência da inclinação do eixo de rotação da Terra. Ok? Então, vamos tentar reproduzir o que está aqui. Junho, o eixo de rotação está assim. Ok? Isso significa que os raios do Sol vão vir para aqui e vão iluminar principalmente a parte superior da Terra, ou seja, o hemisfério norte. Isto vai continuar girando e depois vai ir para aqui. Para aqui. Neste caso, os raios do Sol estão indo nesta direção e estão iluminando mais a parte do hemisfério sul da Terra. Ok? Então, vocês podem ver que justamente a inclinação do eixo de rotação da Terra faz com que em diferentes momentos do ano a quantidade de energia que chega do Sol seja maior num hemisfério ou em outro. E isso é justamente o que causa sextações do ano. Então, essa inclinação do eixo de rotação é o que causa sextações do ano. Se a Terra não tivesse esse eixo, essa inclinação, não teríamos sextações do ano e teríamos o mesmo clima todo o ano. Ok? Então, vamos ver um pouquinho mais isso. Antes disso, vou definir algumas coisas. Vamos para aqui. Aqui nós temos neste desenho um, dois, três, quatro, cinco círculos. Ok? Este é o ecuador. Isto é o que chamamos o trópico de Capricornio. Aqui temos o trópico de Câncer. E aqui temos o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. Todos esses círculos se encontram a latitudes específicas e tem um significado de porquê está o ali. O ecuador é o ecuador, obviamente, mas nós podemos ver aqui, este seria em julho, por exemplo. Junho. Ok? Em junho nós temos o sol, assim. Ok? E o eixo de rotação da Terra está assim. Então vocês podem ver que o hemisfério norte está recebendo muita luz, enquanto que o hemisfério sur está recebendo menos luz. Por isso, em junho, julho, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sur. Ok? Em janeiro, dezembro, acontece o contrário. Nós temos uma maior quantidade de luz no hemisfério sur e uma menor quantidade de luz no hemisfério norte. Então, por isso, é verão aqui no hemisfério sur. Então, os trópicos são justamente a latitude do sol nos diferentes momentos. Então, no que chamamos o solstício de junho, que é quando começa o inverno para nós, o sol, a latitude do sol está no trópico de Capricornio e quando estamos em, desculpa, o trópico de Câncer. E quando estamos em verão, quando começa o nosso verão, nosso solstício de dezembro, o sol tem uma latitude do trópico de Capricornio. Então, esses trópicos têm uma latitude particular que vai ser menos 23 graus 27 minutos e mais 23 graus 27 minutos. Se voltamos um pouquinho, aqui, esta é justamente a inclinação da órbita. Então, aqui, se encontra o trópico de Câncer e aqui, se encontra o trópico de Capricornio. Ok? Então, muitos nomes, mas são nomes bem importantes. Outros dois círculos que eu já nombré é o círculo Ártico e o círculo Antártico. Então, vamos ver aqui este desenho. Nós podemos ver que no solstício de junho a luz abaixo do círculo polar Antártico não chega. Podemos ver aqui que está todo escuro e aqui está todo iluminado. Isso significa que no solstício de junho todo o que está com uma latitude mais sur que o círculo polar Antártico tem uma noite de 24 horas. e todo o que está acima do círculo polar Ártico tem um dia de 24 horas. Ok? Então, por isso, a quantidade de luz ou quantidade de noite que tem nos polos é basicamente seis meses é seis meses. Ok? Então, vamos continuar. Então, alguns dados sobre os solstícios. 21 de março é o solstício de março para não ser o solstício de outono que é quando começa o outono quando o ecuador cruza desculpa, quando o sol cruza o ecuador do hemisfério sur para o hemisfério norte nesse dia temos 12 horas a quantidade de horas de luz e a quantidade de horas de noite é 12 horas em toda a Terra nesse dia por isso se chama eu falei solstício mas se chama equinóxio equinóxio vem justamente de equi de igual então tem a mesma quantidade de horas de luz e a mesma quantidade de horas de escuridão junho é um solstício então temos o sol no trópico de câncer como uma declinação de 23,5 graus começa o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sur setembro é outro equinóxio que é quando começa a nossa primavera na verdade começa 21, 22 de setembro começa a primavera e de novo como é um equinóxio temos 12 horas de luz e 12 horas de escuridão em todo o planeta e finalmente temos o solstício nosso solstício de verão o solstício de dezembro onde o sol se encontra no trópico de capricórnio então esse ciclo vai se repetindo todos os anos e assim nós podemos estudar ou podemos definir que chamamos as estações do ano e também o que chamamos o ano então uma forma simples nós agora temos relógios satélites um monte de coisas mas as pessoas na antiguidade não tinham todas essas coisas mas para eles era muito importante medir a passagem do tempo seja o ano para saber quando tinham gente quando começava o inverno quando era o momento da coleta etc assim como tinha quantidade de luz porque eles também não tinham luz elétrica então só podiam casar ou trabalhar ou fazer todas as coisas que tinham que fazer nas horas de luz ok então eles desenharam um artefacto muito simples mas muito legal que se chama o Nyo Mon então este é o mesmo conceito que o relógio de sol que todo mundo pode ver na Grécia na Roma etc então basicamente é um bastão ali vertical no chão ok e o pessoal o que fazia era medir o comprimento da sombra deste no chão sim uma coisa bem importante que o comprimento da sombra depende da altura da luz se a luz está acima de minha cabeça ou seja no cênito a sombra não existe enquanto que se a luz está a uma altura menor seja uma distância menor do chão ou do horizonte a sombra vai ser cada vez maior então usando este conceito o pessoal podia medir a duração do dia e também podia saber em que momento do ano eles estavam ok então no verão no solstício de verão o sol alcança sua máxima altura o sol nasce sobe até a máxima altura e depois se pode mas em diferentes momentos do ano a altura do sol não é a mesma ok em inverno o sol vai chegar a uma altura mais baixa por isso o dia dura menos e em verão vai chegar a uma altura maior ok então no solstício de verão aqui o sol atinge uma altura maior isso significa que o comprimento da sombra é mais pequeno enquanto que no solstício de inverno a altura do sol é mais baixa e por isso o comprimento da sombra é maior tá então vamos ver alguns dados ao longo do dia a sombra é máxima no nascer e no pôr do sol no nascer e no pôr do sol é quando o sol está mais para baixo e é mínima no meio dia ao meio dia vamos falar no momento em que o sol chega a sua máxima altura então a sombra diminui 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 aumenta 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 ok ao longo do ano a mesma hora se nós metimos o comprimento da sombra a mesma hora a sombra vai ser máxima no solstício de inverno vai ter uma altura menor aqui e vai ser mínima no solstício de verão então fazendo essas observações ao longo do ano de muitos anos o pessoal começou a metir a duração do dia a duração do ano conseguiram fazer todos os calendários ok então um objeto muito útil vamos passar vamos ver as estações do ano eu falei das estações do ano eu falei que eram uma consequência da inclinação do eixo da rotação da terra então vamos estudar um pouquinho como isso como as estações do ano mudam dependendo da latitude ou seja dependendo de que tão longe nós estamos do Equador da terra ok então no solstício de junho que é quando começa nosso inverno o sol está a 23 vírgula 23 graus 27 minutos de latitude então nós temos a terra o Equador o sol vai estar aqui ok vamos botar palinho assim então ele vai ter uma latitude de 23 graus 27 minutos no solstício de ok no solstício de verão nosso solstício de verão em dezembro ele vai ter uma latitude de menos menos 23 graus 27 minutos então ele vai estar assim ok então essas são as diferenças ok como o sol só se move nessa faixa entre os dois trópicos então isso vai ter um efeito nas mudanças das estações do ano nas diferentes latitudes então quando nós vemos assim nós vemos que o Equador na verdade sempre tem a mesma quantidade de luz chegando se os raios do sol chegam assim ou se os raios do sol chegam assim ou assim o Equador sempre está super irradiado então no Equador na verdade não temos uma mudança na temperatura ou no clima nas estações do ano mas mas na medida na medida que nos afastamos do Equador vamos começar a ver uma maior diferença entre o inverno e o verão ok então vamos falar um pouquinho mais disso ok então vamos falar do ano da duração do ano nós temos eu tinha falado do dia tínhamos o dia solar que usávamos como referência à posição do sol e tínhamos o dia sideral que usávamos como referência às estrelas fixas ou que chamamos o ponto abernal então no caso do ano nós podemos definir dois anos diferentes um vai ser o ano sideral e o outro se chama de ano tropical então o ano sideral é o período de revolução da terra em torno do sol considerando as estrelas fixas então basicamente é o tempo que leva a terra em dar uma volta de 360 graus em torno do sol e isso leva 365 dias 6 horas 9 minutos e 10 segundos o ano tropical é um pouquinho diferente que é o período de revolução da terra em torno do sol com relação ao equinóxio abernal ou seja com relação a quando está começando o outono ok e esse ano que é justamente o ano das estações do ano por isso se chama o ano tropical dura um pouquinho menos que é 365 dias 5 horas 48 minutos e 46 segundos ou seja quase 365 dias e 6 horas qual é nosso ano calendário ou ano tropical se vocês olham se nós nós temos 6 horas a mais todos os anos além dos 365 dias que nós temos no nosso calendário então cada 4 anos essas 6 horas vão somar 24 horas ou seja um dia por isso nós temos o que chamamos o ano bisesto que é quando adicionamos um dia no mês de fevereiro e temos o 29 de fevereiro então esse ano bisesto é justamente para corrigir nosso calendário usando o ano tropical ok então vamos ver um exemplo vamos ver o que acontece em Porto Alegre que é onde eu estou agora então nestes gráficos que temos aqui nós temos altura altura é o ángulo desde o horizonte para cima e o acimuch que era o ángulo medido no plano do horizonte desde o hemisferio desde o polo norte ok relembrando o sistema de coordenadas horizontais que eu falei na aula pasada então aqui nós temos janeiro até dezembro e a mesma coisa deste lado janeiro até dezembro então nós podemos ver que a altura do sol a altura máxima do sol varia ao longo do ano que é isso que eu já tinha falado antes em janeiro ou seja no nosso verão janeiro dezembro temos uma altura de 83 graus ou seja a altura desde o horizonte até o sol é de 83 graus máxima enquanto que em inverno tem uma altura de 35 e 40 graus isso significa que o sol quando nasce vai chegar a uma altura bem menor e depois vai se por ok mas também altura varia ao longo do ano mas também o assim muito isso significa que o sol vai se por num ponto diferente do horizonte ao longo do ano então vai estar bem perto do polo sur porque nós estamos no sur aqui e cada vez mais pertinho do polo norte no inverno então vamos ver uma imagem aqui que eu acho vai ficar um pouquinho mais claro como é o movimento ou a mudança do assim ao longo do ano então esta é uma série de imagens que espero vocês consigam ver são fotografias tiradas pela professora Maria de Fátima Saraiva entre o 21 de junho de 2003 e o 21 de março de 2004 ok estas são fotos imagens que eu acho que são da janela do apartamento dela então nós podemos ver aqui está o sol aqui está o sol aqui está o sol e temos um edifício aqui marcado como número 1 e aqui temos outro edifício indicado como número 2 ok então isto é junho agosto outubro dezembro e março tá então o tempo vai para baixo ok então o que podemos ver é que em junho o sol está se pondo justo detrás deste edificio 1 si mas em agosto o edificio 1 está aqui e o sol está se pondo aqui que é um ponto diferente vamos continuar em outubro o edificio 1 está aqui o edificio 2 está aqui e o sol está aqui ok e dezembro está aqui e em março o sol começa a fazer assim então o que é que está acontecendo o sol está se pondo fazendo uma coisa assim ok então nós pela posição dos edifícios vocês podem ver em junho está se pondo atrás do edifício 1 enquanto que em março o edifício 1 está aqui e o aporte do sol acontece aqui então essa é justamente a mudança não hace muito ok desde junho até dezembro o sol vai para o hemifério sur enquanto que de dezembro para junho o sol está se movendo para o polo norte ok a altura do sol como eu falei antes vamos voltar aqui o sol indo cada vez mais alto se ele chega a uma altura maior então isso significa que ele vai estar mais tempo no céu acima do horizonte porque se ele chega mais para cima vai levar mais tempo em subir e em descer isso se traduz na duração das horas de luz no dia ok então isto é um gráfico de novo janeiro dezembro essa quantidade de horas de luz que nós temos em Porto Alegre ao longo do ano então podemos ver que no verão temos um pouco mais de 14 horas 14 horas e 10 minutos no solstício de verão enquanto que no solstício de inverno temos 10 horas 10 minutos de luz isso é o que nós chamamos o dia mais longo do ano porque é o dia que temos uma maior quantidade de horas de luz e o dia mais curto que é quando temos uma menor quantidade de horas de luz ok nos equinóxios que seria aqui temos 12 horas de luz e 12 horas de escuridão então a diferença entre as horas no dia mais curto e no dia mais longo é ainda maior quanto mais perto dos polos estamos chegando a praticamente seis meses nos polos temos seis meses de dia e seis meses de noite aproximadamente vamos continuar vamos ver a insolação a insolação eu falei da irradiação do sol eu falei da quantidade de luz e a insolação é uma medida da energia que chega à superfície da terra do sol o sol emite emite radiação emite partículas e essa radiação pode vir em forma de luz pode vir em forma de calor também e pode vir também em forma de outras radiações que podem passar ou não à atmosfera mas vamos pensar mas vamos pensar um pouco na parte de luz visível e calor então a insolação está definida como a quantidade de energia solar que atinge a terra por unidade de área então se eu pego um mazolejo de um metro por um metro seria uma coisa maior vamos ter uma quantidade de energia que vai chegar nessa área isso é justamente o que chamamos a insolação e a constante solar é a quantidade de energia que chega por unidade de área por unidade de tempo é um fluxo na verdade na superfície na atmosfera da terra numa região perpendicular então nós temos a atmosfera da terra aqui então a constante solar vai ser a energia que chega perpendicular numa área de um metro quadrado por exemplo isso é uma coisa que não varia muito ao longo do ano e vale 1367 watts por metro quadrado agora não toda essa radiação não toda essa energia chega à superfície da terra porque a atmosfera filtra muitos comprimentos de onda filtra muita da radiação que está chegando do sol por exemplo a radiação ultravioleta que é a que causa câncer de pele então a atmosfera filtra a radiação ultravioleta então dessa quantidade de energia que chega à superfície só um quarto na verdade é considerada pela rotação do sol porque a terra não está sempre olhando como a mesma fase para o sol senão que ela gira então uma rejão da superfície da terra não está constantemente olhando para o sol e também a atmosfera reflete 39% da radiação incidente então na verdade o que estaria chegando na superfície da terra seria 61% de um quarto da constante solar então então esta quantidade de energia que chega por metro quadrado na superfície da terra se estes watts a unidade de watts é a mesma unidade que nós usamos para medir a potência das lâmpadas 100 watts 200 watts etc essa é a quantidade de energia que chega ok vamos continuar um pouquinho mais então assim como a altura do sol muda o comprimento da sombra mudava lembrando o Nyo Mon a quantidade de energia que chega na superfície por unidade de área vai mudar ao longo do ano sim por exemplo aqui temos duas imagens vamos supor que aqui é o sol no solstício de verão e aqui é o sol no solstício de inverno então aqui temos uma quantidade de energia que está vindo do sol e essa quantidade de energia vai estar distribuída nesta área que está aqui enquanto no inverno como o sol atinge uma altura menor isso significa que a mesma quantidade de energia vai estar distribuída numa área maior então temos a mesma quantidade de energia que está concentrada numa área pequena no verão e a mesma está concentrada numa área maior no inverno ou seja vai estar mais frio no inverno então nós podemos calcular a insolação ou a diferença das insolações no verão e no inverno por exemplo em Porto Alegre então nós temos isto seria a área coberta se os rayos do sol fossem perpendiculares à superficie isto seria a constante solar por exemplo e este seria a área efectiva quando o sol tem um ángulo vocês podem ver que esta área aqui é maior que esta e também podemos ver que isto é um triângulo rectángulo então vamos usar trigonometria se nós usamos trigonometria nós vemos que esta área que está aqui vai ser esta área sobre o seno do ángulo onde este é o ángulo vamos ver um pouquinho mais isso aí então em Porto Alegre vamos a calcular a no solstício de verão e no solstício de inverno então no solstício de verão nós temos o sol está aqui 23 vírgulas 23 graus 27 minutos do ecuador ok e nós estamos em Porto Alegre latitúce 30 então vamos estar numa coisa assim então a altura do sol vai ser este ángulo que está aqui este ángulo que está aqui entre o senich do lugar e a posição do sol ok o sol está bem alto o senich é o ponto que está encima de minha cabeça então a diferença vai ser bem pequena então esta seria a distância senital do sol no solstício de verão então a altura que é o ángulo complementar vai ser este que está aqui sim enquanto que no solstício de inverno o sol está no trópico de cáncer a mais 23 graus 27 minutos então esta vai ser a distância senital entre o sol e nossa posição e o senich ok então como a distância senital é bem grande a altura vai ser mais pequenininha ok está usando estes ángulos e fazendo um pouco de contas nós vemos que a insolação no verão sobre a insolação no inverno é 1,68 que significa isso isso significa que em Porto Alegre porque eu estou usando a latitude de Porto Alegre a insolação ou seja a quantidade de energia que chega por unidade de área é 68% maior no solstício de verão que no solstício de inverno então basicamente nós estamos recebendo mais luz e mais calor do sol 68% mais no verão que no inverno e por isso no verão está quente e no inverno está mais frio ok nós podemos fazer esta conta em qualquer lugar sim incluindo os polos e no Equador também vocês podem fazer isso como tarefa para o hogar o que acontece com a insolação quando consideramos também o movimento quando consideramos a órbita da Terra então nós sabemos que a órbita da Terra não é um círculo senão que é uma elipse como o sol num dos focos isso significa que vamos ter um ponto da órbita onde a Terra está o mais perto possível do sol e um ponto onde a Terra está o mais longe possível do sol então o ponto onde a distância Terra-Sol é maior se chama de afélio e o ponto onde a distância Terra-Sol é menor se chama de periélio então coincidentemente o periélio acontece em dezembro quando é nosso verão e o afélio acontece quando é nosso inverno aproximadamente por junho ok mas relembrando que as estações do ano estão causadas pela inclinação do eixo da rotação da Terra e não pela distância Terra-Sol se lembrem que quando aqui é verão no hemisfério sul é inverno no hemisfério norte então a distância entre a Terra e o Sol na verdade não deveria ter uma influência muito grande nas estações do ano ok então a distância a diferença entre o periélio e o afélio é aproximadamente 3% e mesmo que seja pouco temos uma pequena influência no verão e no inverno então nós podemos calcular a diferença de insolação no afélio e no periélio e isso dá aproximadamente 6% isso significa que a quantidade de energia que chega a toda a superfície da Terra no periélio é 6% maior que a que chega no afélio então em princípio nós aqui no hemisfério sur vamos ter invernos mais verão que o hemisfério norte e vamos ter invernos mais frios que no hemisfério norte porque isso na verdade que não acontece nós além da distância Terra-Sol temos que considerar as características da Terra a Terra um planeta que tem uma atmosfera a atmosfera ajuda a regular as mudanças na temperatura e também temos que considerar a água a água funciona como um grande reservório de energia então a água regula as mudanças de temperatura as regiões que estão mais perto da água sempre tem mudanças menores de temperatura que as regiões que estão mais longe da água por isso nas cidades algumas vezes a diferença de temperatura entre o dia e a noite é muito grande as cidades que estão longe de uma massa de água então se nós olhamos a superfície da Terra nós vemos que no hemisfério sur da Terra temos uma maior quantidade de água bem maior que no hemisfério norte então por isso nossos verões não são tão quentes como deveriam e nossos invernos não são tão frios como deveriam porque a água massa de água no planeta Terra compensa por esta diferença de 6% que causa estar no perilho ou estar no afilho ok então nós falamos sobre a interação entre o Sol e a Terra a órbita da Terra os estações do ano agora vamos introduzir outro objeto mais e vamos fazer isto um problema de 3 corpos então vamos incorporar a Lua a Lua é o objeto celeste que se encontra mais perto da Terra é nosso único satélite natural outros planetas temos um monte de outros satélites a Terra tem só a Lua que tem aproximadamente 7 por 10 a 22 quilogramas é 1,81 da massa da Terra então bem mais pequenininha e a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua a distância média é de 384 mil quilômetros lembrando que a órbita da Lua em torno da Terra também é uma elipse não é uma circunferência então a Lua a Terra tinha dois movimentos o movimento de rotação sobre seu próprio eixo e o movimento de traslação em torno do Sol a Lua a Lua vai ter três movimentos rotação sobre seu próprio eixo traslação em torno da Terra e traslação em volta do Sol junto com a Terra obviamente então na medida que a Terra vai fazendo isto em volta do Sol a Lua vai ir girando em torno da Terra acompanhando-a ao longo de seu caminho em volta do Sol fazendo como um um loopzinho assim ok então porque a vida não é fácil o plano orbital da Lua em torno da Terra também não está alinhado com o ecuador da Terra lembrando que tínhamos a eclíptica que era o plano orbital entre a Terra e o Sol o ecuador inclinado 23,5 graus e a órbita da Terra está inclinada 5,2 graus em relação a eclíptica então aqui temos o Sol e esta seria a órbita da Lua em torno da Terra ok e o ecuador estaria assim neste caso então todo mundo está inclinado em relação a todo mundo porque sim mas uma coisa importante é que o eixo de rotação da Terra da Lua é quase perpendicular à órbita se nós olhamos a órbita do Sol da Terra em torno do Sol nós vamos ver o eixo de rotação da Terra inclinado assim se nós passamos a órbita da Lua em torno da Terra o eixo de rotação da Lua vai estar praticamente perpendicular se a inclinação é de 1 grau seja bem bem pequenininho ok então ao longo uma coisa que nós já podemos ver de todas as noites é que ao longo do tempo dos dias a Lua passa por um ciclo de fases ou seja a quantidade de a porção iluminada da Lua vai mudando como os dias é o que nós chamamos as fases da Lua Lua nova Lua cheia etc ok e esse ciclo de fases dura 29,5 dias e está relacionado justamente a nosso mês calendário nosso mês calendário na verdade tem 30 31 dias mas está relacionado mais com o que chamamos este ciclo de fases então vamos falar um pouquinho mais sobre isso vamos falar sobre as fases da Lua este é um esquema do que está acontecendo ok nós temos o Sol a Terra dando voltas assim em torno do Sol e a Lua dando voltas em torno da Terra ok este movimento dura 365,25 dias e este movimento dura menos tá então nós podemos ver isto assim na medida que a Lua vai girando em torno da Terra sempre em sentido anti-horário nós vamos ver que a quantidade a porção iluminada que nós enxergamos vai mudar ok então por exemplo na posição 1 aqui nós temos o Sol deste lado isso significa que a fase iluminada da Lua vai estar aqui certo mas nós estamos enxergando deste lado então nós estamos enxergando a parte escura da Lua isso é justamente o que nós chamamos de Lua Nova quando não temos Lua quando a Lua e o Sol estão na mesma direção ok a Lua vai continuar girando por aqui quando está a 90 graus do Sol vamos ter toda esta parte aqui iluminada pelo Sol e toda esta parte aqui não iluminada pelo Sol então nós vamos estar enxergando metade iluminada metade escura então isso seria um quarto crescente porque porque aqui não tínhamos nada iluminado e agora temos a metade então a porção iluminada que nós enxergamos está crescendo então por isso se chama quarto crescente a Lua continua aumentando até que chega aqui a 180 graus do Sol que é quando nós enxergamos toda a parte iluminada da Lua e isso é o que nós chamamos a Lua cheia continuamos para aqui a parte iluminada agora começa a diminuir chega a 90 graus de novo como quarto minguante e depois passa para a Lua nova de novo e assim vai fazendo todo este ciclo cada 29,5 dias então cada 29,5 dias temos uma Lua nova ou uma Lua cheia etc então esse período esse período de 29,5 dias vai ser o que nós chamamos o mês lunar agora eu vou voltar então só para falar um pouquinho mais das fases da Lua nós temos a Lua nova a fase iluminada está voltada para o Sol e não voltada para nós então nós vemos a fase escura ou seja não enxergamos a Lua mas a Lua está ali cuidado ela vai nascer 6 horas da manhã e vai ser por em volta das 18 horas da tarde no quarto crescente a porção iluminada começa a aumentar a Lua vai nascer ao meio dia e vai ser por a meia noite então vocês podem ver que não todas as fases da Lua estão em qualquer momento do dia senão que tem momentos específicos para aparecer Lua cheia está só de noite vai nascer em volta das 18 horas e se põe às 6 da manhã e o quarto domingo antes vai nascer meia noite se põe ao meio dia então vamos ver um pouquinho essas definições aqui neste gráfico Lua nova Lua nova eu falei que nasce 6 horas da manhã e se põe 18 horas ou seja está no céu ao longo do dia ao longo do período de luz por quê? porque está na mesma direcção que o sol então se nós temos o sol é de dia ok? Lua cheia nasce 18 horas se põe 6 horas da manhã ou seja está toda noite no céu por quê? porque está do outro lado do sol então temos a lua de noite e o sol atrás que não enxergamos vamos ter de 130 grados ok? então essa é a assim como nós podemos definir as diferentes fases então vamos falar um pouquinho mais do tempo como eu falei aqui o intervalo entre duas fases iguais consecutivas ou seja entre duas luas cheias duas luas novas etc isso que nós chamamos o mês lunar e isso dura 29 dias 12 horas 44 minutos 2,9 segundos então se conseguem metir com essa precisão mas isso não significa que é o tempo que leva a lua em dar uma volta completa em torno da terra porque as fases da lua dependem da posição de três objetos que é a lua a terra e o sol enquanto que o período da derrotação da lua em torno da terra só precisa da terra e da lua dando voltas ok então o que nós chamamos o mês sideral ou o período sideral da lua é o tempo que leva a lua em completar uma volta de 360 graus em torno da terra e isso é bem menor é 27 dias 7 horas 43 minutos 11 segundos e é 2 dias e 1 quarto mais curto que o mês lunar ok então uma coisa são as fases da lua o período das fases da lua o mês lunar o mês sinótico e depois temos o mês sideral que é justamente o tempo que eleva a lua em dar uma volta de 360 graus em torno da terra nós chamamos o ano sideral o tempo que eleva a terra em dar uma volta de 360 graus em torno do sol ok então isso fisicamente o que está acontecendo é uma questão mais de perspectiva podemos dizer vou passar isto outra coisa muito engraçada sobre a lua é que ela tem rotação sincronizada que significa que a lua tem rotação sincronizada significa que o período de traslação seja o tempo que ela leva a dar uma volta completa em torno da terra é igual ao período de rotação sobre seu próprio eixo ok e isso tem uma consequência muito interessante que é que nós sempre enxergamos a mesma fase da lua quando nós olhamos na lua ela sempre tem o mesmo desse ninho olhando para nós nós nunca enxergamos outro lado da lua o lado escuro da lua esse nome foi para várias coisas para um disco de Pink Floyd para um filme dos Transformers etc mas isso significa que a lua sempre está nos olhando como a mesma fase nós sempre olhamos o mesmo lado da lua nós vamos ver um pouquinho mais na aula de Forças de Maré sobre isso então vamos ver os eclipses vamos ver o que acontece quando o sol a terra e a lua interagem entre eles eles estão interagindo quando nós enxergamos nós temos dois tipos de eclipses eclipses de sol e eclipse de lua basicamente esta configuração aqui é um eclipse de sol porque a lua está no meio da terra e do sol então a lua eclipsa o sol a lua passa pela frente do sol sim então aqui como podemos ver como a lua é bem mais pequenininha que a terra nós vamos ter duas regiões uma regiões de penumbra e uma regiões de umbra que vai estar relacionada com a diferença entre um eclipse total de sol ou um eclipse parcial de sol sim então na regiões da umbra a regiões que está aqui na terra ela não recebe nada de luz enquanto que na regiões da penumbra recebe um pouquinho de luz do sol então vamos ver isso um pouquinho mais aqui temos o sol aqui temos a lua a umbra e a penumbra ok então o eclipse total é uma faixa que tem 270 km aproximadamente sobre a superfície da terra o eclipse total de sol não é visível de qualquer lugar da terra senão de lugares específicos neste ano 2017 em fevereiro tivemos um eclipse solar que foi parcial aqui em Porto Alegre no final de semana do carnaval e foi total na Patagônia Argentina no sur da Argentina e agora este mês no final do mês temos um eclipse total que vai passar pelos Estados Unidos então só eles vão conseguir ver o eclipse total nós basicamente quase nem vamos conseguir ver nada temos aqui um eclipse total que seria nesta região da umbra e nós temos o sol o disco do sol e o disco da lua acima na frente do sol porque existe o eclipse total porque o tamanho angular do sol é praticamente o mesmo que o tamanho angular da lua que é o tamanho angular se eu faço assim no céu como a mão e boto a lua entre meus dedos aqui este ângulo que está aqui é o tamanho angular então o tamanho angular da lua cheia é meio grau e o tamanho angular do sol também é meio grau por isso dá para a lua cobrir todo o disco do sol se a lua fosse mais pequenininha bom ainda ficaria sol de fora e na verdade fica um pouquinho fica um anelzinho aqui na região de eclipse parcial que é uma faixa de 3.000 km para lá e 3.000 km para aqui é a região da penumbra nós temos um eclipse parcial ou seja o sol está parcialmente ocultado pela lua que é justamente o que vimos aqui em Porto Alegre em fevereiro e quando a lua a distância da terra da lua é maior lembrando que a órbita da lua é uma elipse então também temos um ponto próximo e um ponto longe se a lua no momento do eclipse está mais longe da terra se está mais longe ela é mais pequenininha então aparece um anel aqui em volta da lua que é o que fica do sol e por isso se chama de eclipse anular então é uma segunda classe de eclipse total mas na verdade não é tal total porque fica um anel mais grosinho aqui que no caso do eclipse total ok então temos na verdade três classes de eclipses de sol então então a sombra do sol se move a 34 km por hora para o este debido ao movimento da lua e a terra então um eclipse total de sol não dura mais de sete minutos e meio dura bem pouquinho num ponto fixo da terra obviamente ok então essa faixa estreita de 200 quanto era 270 km que corresponde a a umbra onde estou é o que se conhece como o caminho do eclipse então nós temos a sombra que vai passando pela superfície da terra esse vai ser o caminho do eclipse então as pessoas que estão no caminho do eclipse vão conseguir ver um eclipse total ok então esta é uma imagem de que na verdade é um vídeo no youtube que está ali é um eclipse solar do 20 de maio de 2012 que foi filmado desde a estação espacial internacional então esta é uma imagem do espaço ok aqui temos a lua na frente do sol e esta é a atmosfera da terra então vocês podem ver aqui esta faixa é justamente a que nós chamamos o caminho do eclipse ok vocês podem ver o vídeo aqui neste endereço do youtube se vocês olham aqui isto que está aqui é a vía lácte então no eclipse se consegue ver toda a vía lácte desde o espaço obviamente ok vamos para o segundo tipo de eclipse então o segundo tipo de eclipse é o eclipse lunar que é quando a terra se encontra entre o sol e a lua então neste caso é a sombra da terra que estaria ocultando a lua ok então como a lua o tamanho desculpa o tamanho da umbra da terra é três vezes a lua cheia então todo o mundo que consegue ver a lua vai enxergar um eclipse total de lua coisa diferente do que acontece com um eclipse de sol mas quando nós olhamos para a lua no eclipse total vemos isto que está aqui vemos uma lua vermelha ok que é bem bonitinha na verdade isto é porque a atmosfera da terra já vimos que não absorbe todos os cores não absorbe toda a radiação que chega do sol senão que reflete ou espalha parte da luz então a terra o que faz a luz do sol chega aqui a atmosfera da terra respalha a luz azul por isso o céu é azul enquanto que a luz vermelha consegue passar pela atmosfera da terra e é justamente essa luz vermelha que vai chegar na lua e por isso nós enxergamos a lua vermelha durante um eclipse total de lua então vocês podem imaginar o que pensávamos os povos antigos quando a lua ficava vermelha então ali começávamos a sacrificar todo mundo um desastre ok somente uma lua vermelha ou a lua de sangue era relacionada com uma coisa com sangue então não era um pensamento muito feliz nesses momentos mas nós agora não sabemos o que acontece e na verdade é um evento muito lindo muito bonito de ver então o eclipse de lua de novo como a lua entra três vezes na umbra da terra então o eclipse de lua dura mais tempo o eclipse solar dura um pouco menos de 1,7 horas total assim vermelhinha bonitinha e a duração máxima seja a passagem pela penumbra umbra penumbra de novo é um pouco menos de 4 horas e contrário ao eclipse de sol a lua o eclipse de lua é visível por todo mundo que consiga ver a lua nesse momento ok então quando é esse momento então uma coisa bem simples é nos perguntar qual é a fase da lua quando temos um eclipse de sol e quando temos um eclipse de lua então se nos voltamos aqui aqui isto é um eclipse de sol ok é quando a lua e o sol estão na mesma direção e isso significa que a lua tem que estar no céu durante o dia e o único momento em que a lua está no céu durante o dia é quando ela está em fase nova se olhamos a eclipse de lua aqui está o sol aqui está a lua então deste lado da terra é de dia deste lado da terra é de noite então o pessoal que consegue ver o eclipse de lua está do lado de noite obviamente e a lua como está no céu a noite tem que estar em fase cheia então o eclipse de sol sempre acontece com lua nova e o eclipse de lua sempre acontece com lua cheia ok quando acontecem essas coisas porque aqui na verdade nos temos eclipsica o plano o plano da lua o ecuador está todo mundo inclinado ninguém está completamente alineado então isso é justamente porque não acontecem eclipses todos os meses então vamos ver vou passar aqui então por que por que não acontecem eclipses todos os meses bom porque este seria a eclipsica do sol e a terra a órbita da terra em volta do sol e a órbita da lua está inclinada então para ter um eclipse nós precisamos que os três estéssemos alineados então além da lua estar numa fase nova ou numa fase cheia o eclipse só vai acontecer nos momentos em que a órbita eclipsica tem uma intersecção com a órbita da lua em torno da terra se isto está assim então se isto está assim nós vamos ter eclipses as duas tem que estar alineadas para ter eclipses e isso acontece num momento do ano que se chama justamente a temporada de eclipses ok que justamente por exemplo nestas posições da órbita da terra como nós conhecemos muito bem o movimento da terra em volta do sol e o movimento da lua nós podemos justamente predecir quando esses eclipses vão acontecer então estas linhas estes pontos onde a eclipsica e a órbita da lua se se encontram é o que se chama a linha de nodos e todas as linhas de nodos juntas é o que se chama temporada dos eclipses ok então cada temporada de eclipses vamos ter mínimo dois eclipses que usualmente são solares e no máximo sete eclipses que poden ser cinco solares e dois lunares ou quatro solares e três lunares então na verdade já temos mais eclipses solares por temporada que lunares mas os lunares se enxergam em toda a superfície da terra em toda a fase da terra que é de noite enquanto que os eclipses solares se enxergam só nessa faixa pequenininha de 270 km então por isso é mais fácil poder ser testigo olhar um eclipse lunar que um eclipse solar mas os solares são mais comuns comuns então vou deixar esta imagem com a temporada de eclipses nós temos aqui a órbita da terra em torno do sol e as órbitas da lua em cada ponto então por exemplo neste ponto aqui a órbita da lua está inclinada então nós vamos ter um eclipse enquanto que nestes pontos aqui se conseguimos ter uma lua nova ou uma lua cheia vamos ter finalmente um eclipse ok? Tau nos vemos na próxima aula e aí Legenda Adriana Zanotto